Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você não é inscrito já vai se inscrevendo e deixando seu like. Vamos de notícias. Com dificuldade para treinar antes de encarar o Flamengo, Atlético Mineiro tenta flexibilizar regulamento. Regra da Supercopa é que os clubes desembarquem na cidade da partida três dias antes, mas o galo monta logística para chegar apenas no sábado. O clima nos bastidores para a disputa da Supercopa, entre Atlético Mineiro e Flamengo, dia 20, ganhou mais um ingrediente. Com dificuldades para encontrar local de treinamento adequado em Cuiabá, o galo tenta a flexibilização do regulamento da competição, que determina a chegada na cidade com três dias de antecedência. A diretoria do Flamengo tomou ciência e reagiu com estranheza internamente, pois consideram desrespeito ao regulamento. O clube montou sua logística para chegar no Mato Grosso no dia 17, quinta-feira, e fará seus treinos no CT do Cuiabá. O bom relacionamento entre as equipes facilitou no rápido atendimento a solicitação. A escolha do hotel já tinha causado polêmica. O Flamengo se antecipou e reservou o que é considerado o melhor da cidade. O galo também tentou, mas não conseguiu, e o presidente levantou a suspeita de que os rubro-negros tinham recebido informações privilegiadas da CBF. O Flamengo alega que fez reservas em diversas cidades que foram surgindo como possíveis palcos da Supercopa. Se você gostou do vídeo não se esqueça de se inscrever no canal, um abraço.